Cruzeiro tem quarto melhor início da história da Série B de pontos corridos. Líder, time chegou a 34 pontos nas 14 rodadas iniciais, pontuação superada pela última vez em 2013. O ritmo acelerado do Cruzeiro em busca do acesso à elite do Campeonato Brasileiro é exceção na história da Série B. Em grande fase, o líder desta edição tem o quarto melhor início da competição desde que o formato de disputa passou a ser pontos corridos, em 2006. Com a vitória por 2 a 1 sobre o esporte nesta terça-feira, 28, a equipe comandada pelo técnico Paulo Pesolano alcançou os 34 pontos em 14 rodadas. Só Criciúma, 35 pontos em 2012, Chapecoense, 35 pontos em 2013, e Palmeiras, também em 2013, com os mesmos 34, mas com saldo melhor que o Cruzeiro, tiveram campanhas melhores na mesma quantidade de jogos. Os três times conseguiram o acesso ao fim do campeonato. Em 2012, o Criciúma foi vice-campeão, abaixo apenas do Goiás. No ano seguinte, Palmeiras e Chape foram, respectivamente, primeiro e segundo colocados ao término da competição. A campanha do Cruzeiro até aqui tem números impressionantes. São 34 pontos, com 18 gols marcados, apenas 6 sofridos e saldo de 12. A distância para o vice-líder Vasco é de 4 pontos, em relação ao quinto colocado esporte já é de 13. Detalhe, o time celeste tem um jogo a menos que os concorrentes na briga pelo acesso. O próximo compromisso na Série B já é nesta sexta-feira. No Mineirão, o Cruzeiro recebe o Lanté na Vila Nova, a partir das 21h30, pela 16ª rodada. É a chance de seguir pontuando e se aproximar ainda mais do tão sonhado acesso.